Com vocês, banda Expresso e Companhia 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 Boa noite. Somos a banda Express de Companhia de Belo Horizonte. Prazer em estar aqui com vocês. Vem uma pista de dança, vem dançar. Vem uma pista de dança, vem dançar. Vem uma pista de dança, vem dançar. Vem uma pista de dança. Vem uma pista de dança, vem dançar. Eu não vou gravar a tinta Eu vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender O lugar de calma e mesmo o corpo É impossível sem ter sozinha O resto é lá É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Nem de você não me sentiu Nem de você sem ter sozinha É tudo que eu tenho 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 Não deixe o samba morrer Não deixe o samba Vem! O morro De samba Vem de novo Não deixe o samba morrer Olha que eu tava vendo O morro De samba De samba De samba Bora cantar, vem! Não vou poder pisar mais na liga Todas minhas pernas não poderem aliviar Eu me paro do meu corpo Junto com o meu samba O meu agadivão Nem quero que me deixe alzar Ei! Eu vou pegar o meu campeão Me esforço a quem me engana Me esforço a quem me engana Me esforço a quem me engana Não deixe de me engana Não deixe o samba morrer Deixa o samba Mas dou o meu pedido final Quem quiser, quem poder Eu vou pegar o meu agadivão Eu vou pegar o meu pedido final Obrigada, eu vou pegar o meu agadivão Eu não deixe o samba morrer Não deixe o samba trovar O corpo é feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O corpo é feito de samba De samba pra gente sambar O corpo é feito de samba De samba pra gente sambar Me encerrar, que eu não me encerrar, por favor In-Goself, let me know if you feel like Vou em casa do mundo In-Goself, let me know if you feel like Happiness is the truth In-Goself, let me know if you feel like Happiness is the you In-Goself, let me know if you feel like that that you want, judge me But we need something, nothing We need something, lo to hide We need something, nothing We need something, lo to hide We need something, I'm here We need something, lo to hide We need a whole love It love, it love, you feel like Amém. 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 Amém.